Bom, boa noite a todos e a todas. De novo, é muito prazer que a gente recebe hoje o professor Pierre-Louis de Assis. E é um pouco especial porque o professor Pierre, eu e outros três professores, nós dividimos um laboratório, que é o Laboratório de Dispositivos aqui da Unicamp, o LPD. Então, eu fico muito contente de poder ter trazido alguém do laboratório nosso para falar um pouquinho do que a gente faz. Na verdade, o Pierre faz algo um pouco distante do que eu faço, mas eu acho que a gente tem uma interação e é sempre bom ouvi-lo falar. O Pierre, ele se formou em graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, na verdade. E depois disso, ele fez um pós-doc no Instituto NEL, em Grenoble, na França, entre 2012 e 2013. Ficou quase dois anos lá. E depois disso, ele voltou como pós-doc também da UFMG. Ficou quase um ano, se não me engano, em pós-doc lá, um ano e meio na UFMG. E depois, fortunamente, se juntou a Unicamp para vir aqui trabalhar no Unicamp. E aí, é claro, fazendo coisas muito interessantes, vocês vão ter a oportunidade de escutar como que ele está construindo fonte sintonizável de fotos únicos, né? O inglês, Tunable Single Photon Source. Falando um pouquinho tanto da parte experimental quanto da teoria de mecânicas quânticas. Então, professor Pierre, muito obrigado. É uma honra por aqui. A palavra é toda a sua. Obrigado, obrigado pelo convite, Thiago. Obrigado pela presença de vocês. E é isso aí. Hoje eu vou conversar com vocês sobre essas fontes de fótons únicos sintonizáveis. E como que isso é uma base para construir tecnologias quânticas. E hoje em dia, tecnologias quânticas é uma coisa que a gente já começa a ouvir falar no noticiário, né? Eu já tenho um pouquinho uma ideia. Mas então a gente vai começar do básico. Uma pergunta super arriscada, né? Que eu não vou dar uma resposta fechada, nem muito formal. Vou dar. A gente chama de um hand-waving explanation, né? Vou explicar com as mãos aqui para vocês algumas ideias sobre o que eu quero dizer quando eu estou falando de um fóton único, né? Então, bom, quando a gente fala fóton único, né? Às vezes você encontra essas ilustrações igual a da esquerda, né? Que você tem ali o átomo emitindo fótons e são esses fótons bolinha, né? Que parece o torpedo de fótons da Enterprise, né? Então fica parecendo que o átomo fica tirando fótons, né? Mas não é bem assim a história, né? A ideia do fóton, a gente volta lá, traz para o começo do século XX, né? 1900, fim do século XIX, começo do século XX. E aí tinha uma certa polêmica, um certo problema científico que tinha a ver com esse objeto que eu coloquei aqui na foto da esquerda, né? Que são esses corpos incandescentes, né? E como que a energia se distribui em função do comprimento de onda para a luz que sai de um corpo que está muito quente, né? Vocês pensem, lá no fim do século XIX, já tinha tido a Revolução Industrial, então a gente já tinha, né, esses autofornos, já tinha, né, toda uma tecnologia de fundição, enfim, né? Ferro incandescente é uma coisa conhecida há muito tempo, né? Então, no fim do século XIX, começo do século XX, as pessoas tinham condições experimentais, isso é bem importante lembrar, faziam experimentos que viam quanto de energia que chegava em cada comprimento de onda, né, para esse tipo de corpo, né, que a gente chama também de corpo negro, né, que é um corpo que absorve, na teoria, né, o corpo negro tem que absorver toda a luz que chega nele. E aí, o Max Planck, ele conseguiu apresentar uma solução para esse problema, né, para o espectro do corpo negro, e a solução dele precisava que a energia fosse emitida em pacotes discretos, ou seja, em grãozinhos. Aí parece aquela conversa do torpedo de fótons, né, que é dando tiro de grãozinhos de fótons, né, todos com a energia daquela frequência, né, esse mi que parece um V é um mi, que é a frequência. Bom, depois o Einstein viu outro pedaço da história, né, que foi o efeito fotoelétrico, ou seja, o Planck falou, bom, para funcionar o espectro do corpo negro, a emissão de radiação tem que acontecer em pacotes de energia. E o Einstein falou, bom, se eu olho os elétrons que saem de um metal, né, isso tudo era experimental, tá, isso tudo vem de experimentos. As pessoas faziam experimentos em que você iluminava um metal e via que ele começava a ficar carregado, e aí você tinha elétrons saindo dali, você conseguia já controlar campos elétricos, você media a energia dos elétrons, e a energia dos elétrons, a energia cinética, então, o Einstein viu que era proporcional a esse Hni, ou seja, também proporcional à energia da luz que incidia, ou seja, esses elétrons estavam absorvendo a luz em pacotinhos também, eles não tinham qualquer energia, né, eles saíam com a energia da luz absorvida, menos esse Φ, que é a função trabalho, né, que é um custo energético para você tirar o elétron ali do metal. Ok. Então, só que por outro lado, a gente fala, a luz é uma onda, é eletromagnética, né, e o fóton é o grãozinho de luz, né, falando assim, bem com as mãos, né. Então, o fóton precisa se comportar como onda também, né, ou pelo menos a gente esperaria, né, e aí vocês vão pensar naquela coisa da dualidade onda-partícula, né, porque se o fóton não se comportasse como onda, mas um monte de fótons se comporta como onda, aí a gente teria um problema de explicar como que acontece esse efeito, né. Então, vamos dar um passo para trás e relembrar o que vocês já devem ter visto um pouquinho de ondas no ensino médio também, né, e do que vocês conhecem do dia a dia, né. E aí pensar ondas na superfície de um lago, por exemplo, tá. Eu coloquei aqui um exemplo em que tem um lago e duas boias, tá, essas coisinhas vermelhas são duas boias, cada uma com um sino, tá. Então, quando a onda chega, né, eu crio uma onda no meio do lago e ela vai propagando, plu, 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 até chegar nas boias. Quando ela chega nas boias, os sinos balançam e fazem blam, blam, aí eu falo, ok, a onda chegou nos dois, nas duas boias. Nada de muito surpreendente, né, a gente vê esse fenômeno acontecendo e não acha nada surpreendente. A gente não se pergunta, por exemplo, aonde que está a onda, né. O máximo que você pode perguntar é onde está a frente de onda, né, que eu desenhei aqui, e a frente de onda está nesse raio, né. Ou seja, ela não está num lugar específico, ela está numa região, né. Vê como é que quando a gente fala de uma onda na água, essas coisas não são muito surpreendentes, né. Mas aí quando a gente fala de um fóton, fica surpreendente. Agora, e o fóton, né. Lembrando do que o Einstein falou, o fóton, ele tem que ser absorvido inteiro. Ele é emitido um pacote inteiro e ele é absorvido um pacote inteiro. As coisas acontecem pacote por pacote, né. Se eu emito agora o fóton e eu tenho dois detetores, eu vou falar mais desses detetores daqui a pouco. Ele vai propagando como onda, só que na hora que ele é absorvido por um dos detetores, ele não pode ser absorvido pelo outro. porque só tem um fóton. E o detetor tem que absorver o fóton inteiro, ele não pode dividir o fóton com o outro detetor. Então, se um dos detetores fez o clique, que o fóton chegou lá, o outro detetor vai ficar em silêncio. Só que se eu repetir o experimento, aí o fóton vai se propagar como onda, né, até a hora que ele encontra o detetor e clique. Agora foi o outro detetor que clicou. Então, assim, antes da gente detectar, o fóton vai se propagar como onda. Mas na hora que a gente detecta ele, a gente acha ele em só uma posição. Seja um dos detetores, ou se eu tenho uma tela, né, cheia de, por exemplo, de átomos que são, né, de uma molécula, foto sensível, alguma coisa, eu vou ver vários cliques individuais. Mas se eu filmasse, por exemplo, essa tela durante muito tempo, eu poderia ver uma foto se formando ali, ponto a ponto no final, e aparecer a foto respeitando todas as leis da ótica clássica. Tá bom? Então, é isso, né, o fóton, ele é a menor, o menor pacote de energia eletromagnética que vai ser emitida com aquela frequência. Né? E aí, esse pacote, ele vai ser totalmente absorvido, né, numa transição eletrônica, o elétron vai pegar esse fóton e utilizar a energia dele para mudar de nível de energia ali no ar. Né? E esse pacote, enquanto ele está se propagando, enquanto ele não foi detectado, ele se propaga como uma onda. E mesmo assim, ele tem todas as propriedades da onda eletromagnética. Né? Ele vai ter uma polarização, ele vai ter uma quantidade de movimento linear, um momento angular, né, que isso é uma coisa que a gente não comenta no ensino médio, mas tem. Ele vai ter uma fase, né, toda onda tem uma fase em relação à outra onda, né. Fase é uma propriedade relativa, né. E, bom, várias fontes, né, por exemplo, a fonte térmica, né, o corpo negro, ele emite fótons aleatoriamente, né, e quantos fótons ele emite num certo intervalo de tempo, depende da temperatura dele. E, muitas vezes, não está nem bem definido esse número de fótons, né. A gente só define o número médio, né. Num laser, não é como se estivesse saindo, por exemplo, sei lá, 100 milhões de fótons por segundo, então sai 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões, não, é um número médio, né, que a gente consegue definir. Ok. Como é que a gente detecta esses fótons únicos, né? Eu mostrei ali para vocês os detetores, como é que a gente detecta um fóton único? Bom, um jeito de detetar fóton único é com esse fotodiodo de avalanche, tá, fotodetetor de avalanche. O que que acontece? Aqui é para uma avalanche de Townsend, mas o processo é parecido, né. Isso aqui é para átomos num gás, mas funciona do mesmo jeito lá no semicondutor, né. Voltando aqui, eu não sei se vocês veem o meu ponteiro, aqui na ponta você tem um disquinho de semicondutor, tá, silício, por exemplo, tá. Você aplica uma diferença de potencial e, por efeito fotoelétrico, o fóton chega aqui e tira um elétron dali de dentro. Esse elétron vai poder agora se movimentar, né, tira o elétron de onde ele estava no silício. Agora, esse elétron vai ser acelerado pela diferença de potencial. Vai trombar num outro átomo e aí vai tirar um outro elétron. Então agora você tem dois elétrons andando e sendo acelerados e aí vai fazendo uma cascata, entendeu? e aí você cria então um sinal elétrico que você consegue medir, tá bom? Então esse é um jeito de detectar um fóton que chegou aqui, tá. Outro jeito, mais moderno, só que, enfim, de certa forma ele é parecido até com o jeito que se detectava a luz lá no começo do século com o Planck, tá, como que faziam os experimentos que depois o Planck foi tentar explicar. Mas hoje em dia é feito com supercondutores, né, que são materiais, por exemplo, alumínio ou nitreto de nióbio, por exemplo, que é tipicamente esses são feitos de nitreto de nióbio, tá, que você coloca ele a muito baixa temperatura, tá, um Kelvin por aí e ele vira supercondutor, tá, ou seja, a corrente que flui ali sem resistência, tá bom? Ele é um condutor com resistência elétrica zero. Agora, olha só, quando você tá a baixa temperatura, que eu coloquei abaixo de 10 Kelvin, e você tem aqui um resistor, por exemplo, 50 ohms, bom, se aqui a resistência é zero, por onde que a corrente elétrica vai passar? Pelo nosso supercondutor, né? Agora, na hora que o fóton incide no supercondutor, ele esquenta tanto o supercondutor que ele deixa de ser supercondutor momentaneamente, tá, é como se você jogasse, sei lá, uma bola de boliche no meio de uma piscina de bolinhas, uma coisa assim, ele faz uma bagunça ali, naquele estado quântico dos elétrons do supercondutor, quebra a supercondutividade, vira um condutor normal com uma resistência maior do que a resistência aqui de 50 ohms, então agora a corrente passa por aqui, e aí você tem, antes, como você não tinha resistência, você não viu uma queda de tensão, agora você vê uma queda de tensão aqui, então você detecta esse pico, né? E aí você fala, bom, então contém um fóton, tá bom? Ok, eu ensinei pra vocês como que detectam os fótons únicos, né? Mas, como é que eu sei que eles são fótons únicos de verdade? Né? Essa é uma pergunta científica bastante válida, né? eu te dou uma fonte e falo assim, olha, ela emite fótons únicos, né? Ela emite um fóton por vez, como é que você vai confirmar isso, né? Então, como que a gente vai confirmar? Olha só, o experimento é o seguinte, você manda, você envia aqui um fóton, ou, né, você coloca aqui a saída da sua fonte, que você quer saber se é um fóton só, e ela vai chegar nessa plaquinha que é um divisor de feixe, tá bom? O divisor de feixe, ele, a gente vai falar mais dele daqui a pouco, mas a gente pode pensar que ele vai deixar o fóton passar com uma certa probabilidade, ou vai refletir o fóton com uma certa probabilidade. A gente quer aqui que seja igual à probabilidade, 50%, tá? Então, ele é um espelho que só reflete metade da luz, tá bom? Você joga aqui numa, numa eletrônica, né? e você vai olhar agora a diferença de tempo entre um pulso elétrico que chegou no canal A e um pulso elétrico que chegou no canal B, tá? E aí, aqui é legal, porque você tem esse, esse, essa, essa conversão de tempo e um sinal analógico, então, uma coisa bastante, bastante interessante a sacada, né? Aqui no fim, é um cronômetro, né? É um cronômetro igual quando a gente usa com a mão, né? Que você clica pra começar e clica pra terminar. Só que isso aqui é tudo um circuito que faz. Então, na hora que chega o primeiro pulso, clique, ele começa a carregar um capacitor. Na hora que, é, chega o segundo pulso, ele para de carregar o capacitor. E aí você vê quanto que o capacitor carregou, por exemplo, tá? Isso aqui é o conversor de, é, tempo e amplitude, tá bom? E aí, então, você sabe quanto tempo demorou pra chegar um pulso de um lado e um pulso do outro. Se eu mando, lembre, o fóton, ele é detectado só em um fotodetetor. Então, você não pode ter, se aqui só tinha um fóton, você não pode ter um clique pelo canal A e um clique pelo canal B ao mesmo tempo. Né? Se vieram dois fótons, bom, aí você, com alguma probabilidade, vai ter dois cliques. Com alguma probabilidade, eu quero dizer o quê? Se eu repetir esse experimento várias vezes, eu vou construindo uma estatística. Em vários dos casos, só clica um dos detetores, mas às vezes clicam os dois. Tá certo? É assim que a gente vai fazer nesses experimentos. E aí, bom, essa é uma foto da eletrônica que é usada hoje em dia, né? Então, aqui, essa eletrônica tá toda miniaturizada aqui dentro desses aparelhos, onde você coloca canal zero, canal um, e ele vai contar os tempos de chegada. Esse aqui funciona um pouquinho diferente daquele TAC, tá? Aqui ele tem um relógio e ele olha para cada pulso e coloca uma etiqueta no pulso e fala quando que chegou e depois ele compara. Mas, enfim, funciona do mesmo jeito. E aí, o que a gente vê aqui, isso aqui é um histograma, Ou seja, cada barrinha representa contagens, bom, aqui você divide de forma que o topo aqui fique perto de um, e aqui a gente vê correlações, ou seja, quando que clicou dois, os dois detetores ao mesmo tempo. Quantas vezes os dois clicaram ao mesmo tempo? Em função do atraso, esse time delay, é um atraso em nanosegundos. Ou seja, quando o atraso é muito pequenininho, você praticamente não vê os fotodetetores clicando ao mesmo tempo. e à medida que o atraso vai aumentando, aí você começa a ver. Só que aí você vê um fóton que foi emitido, aí passou um tempo, emitiu outro, e aí agora, então, você correlaciona esses dois. Tá bom? Por isso que sobe aqui. Tá vendo? Ok, vejam que esse tempo é bem estreitinho, né? Isso tem a ver com quanto tempo demora para o seu sistema que emite um fóton recarregar, ficar pronto para emitir outro fóton. e aí ele tem um tempo de recarga, emite outro fóton, recarga, entre aspas, né? Mas para ter uma ideia. Ok. Então, tudo bem. Desse jeito, né? Olhando cliques de dois detetores, a gente consegue saber se está chegando um fóton por vez. Agora, usando o mesmo equipamento, um divisor de feixe e dois detetores, a gente também pode tentar descobrir se cada, se um fóton emitido, né? Se o primeiro fóton emitido é idêntico ao segundo, que é idêntico ao terceiro, que é idêntico ao quarto, né? Se todos os fótons são idênticos ou não, né? No papel, de forma, né? Assim, como que eu contei para vocês, vocês poderiam falar, olha, mas por que não seria, né? Mas na prática, tem muitas coisas que perturbam o seu sistema que emite o fóton. Então, os dois fótons podem ser um pouquinho diferentes em cor, por exemplo, né? em energia. Podem ter energias um pouquinho diferentes. Então, como é que a gente faz? E aí, eu vou precisar de um pouquinho de paciência de vocês com uma matemática que parece complicada, mas ainda não. Tá bom? Então, esse é o nosso amigo, o divisor de feijos. Ele tem quatro lados, tá? A, B, C, D, mas a gente vai falar de dois caminhos. Então, tem o caminho horizontal, que é o caminho A, e o caminho vertical, que é o caminho B. Tá? Quando a gente quer fazer conta com um divisor de feixe, né? Pra gente calcular, né, num sistema com muitos divisores de feixes e um fóton, a gente usa, a gente escreve o divisor de feixe como uma matriz, tá? Vocês já devem ter visto matriz em ensino médio, devem estar vendo agora de novo matriz em álgebra linear, não sei se estão fazendo álgebra linear esse mês, mas quando vocês verem, né, lembrem que o divisor de feixe você pode escrever como uma matriz, tá? E aí tem esse detalhe especial aqui que aparece esse I, dependendo de como você escreve a matriz, que é o, o, o número imaginário, né, a unidade imaginária, que tem a ver com o fato de que quando você reflete, você ganha uma fase, a sua onda ganha uma fase em relação à onda que foi transmitida, tá bom? Ok. Então, tem duas coisas que acontecem aqui no que eu tô contando pra vocês, tá? Ó, por exemplo, aqui, transmitiu em A, refletiu em B. É esse caso aqui, transmitiu em A, refletiu em B. Eu tô chamando esse vetor aqui, tá? O caminho A, caminho B, tá bom? Aqui... a gente não tá vendo o seu mouse, tá? Ah, tá bom, não, isso é bom saber, eu não sei, aí que tá, eu não sei como que ativa o pointer do Keynote, você sabe, Tiago? Também não. Putz, tá bom, então usem a imaginação. Eu tô falando aqui da equação de cima, tá? E na equação de cima, vocês veem, tem um zero aqui nesse vetor coluna, então, o caminho de cima, o caminho A é sempre a primeira entrada, o caminho B é sempre a segunda entrada do vetor. E agora, eu tô falando dessa segunda equação, que é a última aqui do slide, tá? Em que foi transmitido no caminho B e foi refletido no caminho A, né? Foi refletido pro caminho A. Ok. Então, a gente tira duas coisas aqui, que eu gostaria que vocês levassem pra casa e pra vida, né? A primeira, o estado do fóton, a gente pode representar como um vetor, isso é muito legal, tá? Aliás, várias coisas em ótica, a gente pode fazer usando álgebra linear, tá bom? Não só aqui, que a gente tá entrando na ótica quântica, mas na ótica clássica também, tá? Inclusive, bom, alguns de vocês devem saber, mas toda essa parte de produzir imagens de computação gráfica, isso é tudo álgebra linear. Então, álgebra linear é, assim, essencial, por isso que o meu segundo recado pra vocês é estudo em álgebra linear, tá? É uma das disciplinas mais importantes do comecinho do curso de vocês, pode não parecer, mas ela é fundamental, tá bom? Ok, então agora guardem essa ideia de que o divisor de feixe, a gente vai usar ele como uma matriz e que vai ter ali nas suas entradas da matriz ou coeficiente de transmissão ou de reflexão, tá? Aqui tem algumas regrinhas que tem que seguir, né? Por exemplo, se eu tiro, se eu faço o transposto e tiro o conjugado desse, dessa matriz aqui, né? O conjugado é tocar i por menos i, multiplico um pelo outro, vai dar a matriz identidade, um, um, zero, zero, fora da diagonal. E além disso, eu tenho uma condição que o quadrado de t mais o quadrado de r tem que ser um, tá? Isso tudo é condição para conservação de energia, tá bom? Ok. Então, vamos continuar. Agora, eu vou representar o meu vetor de um outro jeito, tá? Em vez de trabalhar com aquele vetor coluna, eu vou utilizar essa notação engraçada, que é uma notação que a gente usa na mecânica quântica que chama de braquete, né? Então, esse, esse, esse objeto a gente chama de quete, tá bom? e ele tem uma barra e esse colchete angulado, assim. Mas o que está dentro para vocês é um vetor, tá bom? Um vetor de duas entradas, tá? Quando eu escrevo um zero, quer dizer que o fóton está, que tem um fóton no caminho A. Quando eu escrevo zero, quer dizer que tem um fóton no caminho B. ok? Ok. Agora vejam bem, se eu aplico a matriz que é a operação do divisor de feixe nesse vetor, olha o que que sai, né? Sai o que a gente chama de superposição. Olha que interessante. Uma coisa tão simples quanto um divisor de feixe, se você tem um fóton único, você já gera uma superposição de estados quânticos. Tá? E aí a pergunta onde está o fóton na saída desse divisor de feixe, já não tem uma resposta simples. Né? Onde que está o fóton? Agora tudo que eu posso trabalhar é com as probabilidades de detectar o fóton lá na frente, ou seja, você tem que me falar, não sei, onde que você vai colocar os detetores? Aí eu te falo a probabilidade de você encontrar o fóton ali. E claro, se você repetir várias vezes o experimento, algumas vezes você vai encontrar ele ali, outras vezes você vai encontrar ele em outro lugar. Entendeu? É nesse sentido que às vezes as pessoas falam assim, ah, a superposição, a partícula está em dois lugares ao mesmo tempo. Mas vejam, essa ideia de a partícula estar em dois lugares ao mesmo tempo, ela é meio assustadora pra gente, porque você imagina, né, uma bolinha em dois lugares ao mesmo tempo, não existe isso, né, assim, classicamente você não consegue imaginar uma bolinha em dois lugares ao mesmo tempo. Por outro lado, se você pensar lá na onda que fez balançar duas boias que estavam bem longe uma da outra, ninguém ali vai chegar e falar assim, ah, a onda estava em dois lugares ao mesmo tempo. Bom, né, então, e portanto, é uma propriedade ondulatória ali, né, que a posição dela não é bem definida igual a de uma bolinha, né, mas nesse caso aqui é só um pouco diferente porque aqui a gente está falando de probabilidade, tá bom? Então tem essa diferença. Na verdade, aqui a gente ainda está na amplitude de probabilidade, tá bom? Depois a gente tem que pegar o módulo disso e elevar o quadrado. Ok. Agora aqui, imagina que eu coloquei fótons realmente indistinguíveis, ou seja, idênticos, tá? São perfeitamente idênticos em todos os aspectos, tá? Ou todos os aspectos que importam para o experimento. E eu vou colocar um fóton chegando no divisor de feixe pelo caminho A e um fóton pelo caminho B. Vocês estão vendo aí que tem o cat um 1 chegou pelo caminho A e um chegou pelo caminho B. Se eu aplico aquela matriz, depois vocês podem fazer a conta em casa, é multiplicar uma matriz 2 por 2 por um vetor de duas entradas. Tá? Você chega nesse resultado aqui de baixo. Tá? Onde você tem dois fótons saindo pelo caminho A, onde um foi transmitido e o outro foi refletido, dois fótons saindo ou, né, aqui é uma superposição, né, o estado total é isso. Tá? A gente está falando aqui da superposição quântica. Então, você vai ter uma superposição do estado de dois fótons saindo pela porta A com o estado de dois fótons saindo pela porta B com um saindo pela porta A e um pela porta B sendo que os dois foram transmitidos e um saindo pela porta A e um pela porta B sendo que os dois foram refletidos. Agora, vejam bem, tem um sinal diferente aí, né, o transmitido, transmitido e o refletido, refletido tem sinais diferentes. Tá? Um é menos o outro. Como eles são absolutamente idênticos, na hora, né, que eu, isso é uma soma de vetores, pum, acabou. Então, eu agora, esses dois estados, eles se anulam. É o que a gente chama de interferência. Tá? Igual tem interferência de onda clássica. Isso é uma interferência quântica. Quer dizer que a gente nunca vai detectar um fóton saindo pela porta B e um fóton saindo pela porta A. Tá? Se os dois são idênticos e um entra pelo A e o outro entra pelo B. Ou os dois saem pelo A ou os dois saem pelo B. Isso é super importante, porque agora a gente pode colocar de volta num experimento igual aquele que a gente usou para verificar se era um fóton só e de novo se eu tenho dois cliques se os meus dois detetores clicam eu sei que não são idênticos não são indistinguíveis. Tá? Por exemplo se eles são distinguíveis duas cores diferentes ou duas energias né? Eu vou chamar de fóton 1 o que está no quadradinho verde no retângulo verde e fóton 2 o que está no retângulo laranja. Tá? E agora eu vou usar Azinho, Aão Bzinho, Aão Bzinho, Bão Quando eu refaço a conta e agora a matriz ela tem que ser um pouco maior né? Ela vai ser uma matriz 4 por 4 Eu vou chegar na seguinte condição vejam que os dois últimos vetores ali que se anulavam eles não se anulam mais tá? Porque eles não são indistinguíveis ou seja você ter um fóton saindo por A e um fóton saindo por B vai ser diferente se você tem um fóton saindo por A com a energia do fóton verde e um fóton saindo por B com a energia do fóton laranja é diferente de verde saindo por B laranja saindo por A tá bom? Eu agora se eu medir a energia eu sei por onde que aquele fóton passou eu tenho uma informação a gente chama de informação de caminho né? Informação de caminho é um termo que normalmente a gente usa quando você tem o experimento da fenda dupla né? Vocês já devem ter ouvido falar imagino do experimento da fenda dupla de Yang né? Que mostra propriedades ondulatórias da luz né? E que ali até para luz clássica se você coloca agora se você muda a polarização né? da luz que passou pela fenda da esquerda você gira a polarização da luz em relação a luz que passou pela fenda da direita acabou você destrói a interferência que você teria normalmente tá bom? Ok e para que eu quero fótons únicos? tá? Porque eu quero utilizar os fótons únicos como qubits tá? Que são as unidades de informação da informação quântica né? Igual a gente tem os bits no computador os qubits são para a gente fazer computação quântica ok? e aí os qubits podem estar em um monte de estados eu coloquei alguns estados aqui a gente pode representar 0 e 1 ou a gente pode representar setinha para baixo setinha para cima se a gente está falando de spin né? Mas geralmente quando você vai falar de computação você quer falar 0 e 1 então você escreve ou está no estado 0 ou está no estado 1 e esse e né? essa exponencial de i vezes fi né? é uma fase relativa entre os dois entre os dois estados dessa superposição tá bom? E aí eu coloquei aí para vocês esses quatro primeiros estados né? são o que a gente chama dos estados de Bell que são os estados maximamente emaranhados de dois fótons aí embaixo eu coloquei os de três fótons né? que você pode ter que se chama de GHZ ou o estado W né? que são dois tipos diferentes de estados maximamente emaranhados eu estou contando para vocês não precisa preocupar por favor não se assustem com essas coisas todas né? e aí você ainda tem o estado NUM que é você tem N fótons no estado 0 e 0 fótons no estado 1 ou 0 fótons no estado 0 N fótons no estado 1 né? é o NUM e aí esse estado ele tem ele tem propriedades interessantes se você quer fazer metrologia por exemplo se você quer medir pequenas diferenças de fase ou coisas assim tá bom? ok mas se a gente quer fazer computação a gente precisa de portas quânticas igual no seu computador tem portas lógicas clássicas né? que são pequenas operações de novo são matrizes né? que transformam um bit 0 num bit 1 ou que dependendo se um bit vale 0 ele vai deixar o outro bit com o mesmo valor se um bit vale 1 ele vai mudar o valor daquele outro bit por aí vai tá? e aí lá em 2001 que acho que já se qualifica pra falar há muito tempo atrás propuseram de fazer isso utilizando o que eu acabei de contar pra vocês fótons únicos divisores de feixe e esses phase shifters que são moduladores de fase né? ou seja é como se você mudasse o índice de refração do material ali e a onda que passa ali vai chegar um pouco atrasada em relação a uma onda que passou pro outro lugar tá bom? ok e aí você tem o ingrediente secreto aí né? que é esse esquema deles funciona de forma probabilística ou seja às vezes ele falha tá? tem uma parte dele que às vezes não funciona mas você pode usar teleportação quântica o protocolo de teletransporte quântico para fazer com que mesmo que às vezes ele fale no final a probabilidade de funcionar é muito próxima de um tá bom? de novo tô contando né? teletransporte vocês já devem ter percebido que eu gosto bastante de Star Trek teletransporte a gente pensa no teletransporte de Star Trek só que como o XKCD que é uma tirinha que eu recomendo muito que vocês leiam porque é bem divertido ele já fez uma tirinha sobre isso né? que é teleportação quântica que a gente faz no laboratório né? que a gente trabalha não é teleportação quântica de Star Trek que a pessoa aparece ali é inteira né? ela é um efeito de você transferir parece você transfere o estado quântico de uma de um objeto pra outro né? mas não é um né? é transferir de um fóton pra outro por exemplo o estado quântico aquele zero e um que eu falei ali ok então como que eles fazem? os qubits deles né? esse zero agora zero e um do computador ele é codificado em caminho caminho mesmo tá? os fótons eles vão andar como se fossem em trilhas que na verdade de forma miniaturizada funcionam como se fossem fibras óticas miniaturizadas num chip tá? que é uma coisa que o Thiago também trabalha tá? que a gente chama de guia de onda é então eles eles propuseram alguns blocos de construção né? que é esse primeiro bloquinho que é o a modulação de fase não linear né? e aí depois essa essa outra operação que é uma mudança de sinal condicional ou seja você gira a fase você muda atrasa a fase da sua onda de pi dependendo do estado né? você atrasa a fase do q2 dependendo de onde do estado do q1 tá bom? ó eu já quase falei onde estava né? onde estava uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando vai falar desses objetos tá? todos esses retângulos que estão aí que tem um um teta e um fi isso tudo são divisores de feixe mas são divisores de feixe reguláveis que não dividem 50% tá? não necessariamente aqui você tem que calibrar direitinho pra ele fazer essa operação da esquerda tá? essa modulação de fase não linear tá? e que aí dependendo de quantos fótons entram ali no 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 cat psi ele vai fazer uma coisa vai fazer outra bom? ok agora pro processo da direita vejam bem eu destaquei essas duas caixinhas 45 graus menos 45 graus quando é 45 graus pra eles eles estão falando dos 50 50 tá bom? e aí tudo que eu expliquei pra vocês começa a ser utilizado o que eu expliquei pra vocês antes começa a ser utilizado para esse bloco fazer o que ele precisa fazer que é modificar a fase do fóton que tá andando pelo Q2 em função do que está no Q1 esses fótons precisam de ser idênticos porque na hora que um fóton aqui eu vou falar ele não vai tá em superposição mas se eu jogo um fóton no caminho 1 e um fóton no caminho 3 eles vão se encontrar naquela caixinha 45 e vocês já sabem o que que acontece se dois fótons se encontram num divisor de feixe de 50% ou os dois fótons agora vão subir pra entrar naquele naquele bloco NS ali de cima ou os dois vão descer pro NS ali de baixo eu nunca vou poder ter os dois assim né um pra indo pra cada lado tá bom só que isso só funciona se eles forem idênticos e só tiver um fóton no ramo Q1 e um fóton no ramo Q2 tá se o Q1 entra pelo trilho 2 ele passa reto não faz nada e não vai agir sobre o Q2 tá o Q2 vai sair do mesmo jeito que ele entrou tá se por outro lado o Q2 está no trilho 4 ele não passa por nenhuma caixinha então não importa o estado do Q1 tá bom nada vai agir sobre ele e aí isso funciona então essa mudança de fase condicional tá vendo muito bacana agora fazer isso tudo tem um custo em termos de espaço tamanho mesmo tá fazer isso em cima a gente na ótica a gente trabalha com mesas óticas que são mesas geralmente ali de uns 3 metros por 2 3 metros por 1 e meio tá que pesa mais de uma tonelada tá de aço bem rígida hoje em dia usa um aço com uma colmeia de aço ali dentro pra ela não deformar e tal antigamente usava uma pedra de granito gigante porque a gente não quer que nenhum espelho vibre ou vibre o mínimo possível você coloca isso tudo em cima de pés que ficam cada pé tá num pistão de ar comprimido se um abaixa o outro levanta pra compensar quer dizer enfim se um abaixa o ar comprimido entra nele e empurra ele pra cima de volta ou seja toda uma coisa pra manter o seu sistema estável e os componentes são grandes entendeu um divisor de feixe mais ou menos desse tamanho ele tem uma polegada tá os espelhos também então não dá pra gente fazer coisas muito grandes se a gente quer fazer coisas muito grandes em termos de número de componente e a gente quer fazer pra gente fazer contas importantes a gente precisa de muitos componentes igual no seu computador ou no seu telefone que você está usando pra assistir essa aula agora então a gente tem que ir para os circuitos integrados só que agora são circuitos fotônicos então em vez de elétrons andando em trilhos são fótons andando em trilhos né e aí bom o Terry Rudolf que é um pesquisador bem importante da área ele escreveu em 2017 um trabalho falando assim olha apesar de hoje em dia muita gente estar trabalhando com outras ideias para fazer computação quântica eu ainda estou otimista com a fotônica de silício especial silício e aí ele dá uma lista de razões mas eu acho que essas razões são um pouco técnicas para vocês mas enfim e hoje ele está bem envolvido com isso inclusive uma empresa que está prometendo fazer um grande avanço e de fato teve uma série de avanços importantes aqui tem um dos autores desse trabalho o Jeremy O'Brien que também está nessa empresa teve uma série de avanços importantes nessa miniaturização e de começar a fazer operações quânticas programáveis então aqui vejam essas linhasinhas são os trilhos essas linhasinhas azuis são os trilhos por onde os fótons andam e onde elas se encontram são os divisores de feixe as linhas amarelas são trilhas de ouro que eu vou usar para esquentar o chip em alguns lugares e onde esquenta eu mudo o índice de refração do material e aí eu regulo o meu divisor de feixe só que esse esquema deles tem um defeito ele não emite os fótons únicos de forma determinística ou seja você aperta um botão ele te solta um fóton único ele faz probabilístico tá bom? ok e além do mais importante dizer isso aqui embora seja muito impressionante não é ainda o esquema KLM isso não é um computador quântico então aí tem um problema que é o fato de que faltam as fontes de fóton ainda que sejam determinísticas e bom a solução é usar alguma coisa para gerar esses fótons e que seja compatível e aí vem a pergunta então tem fontes determinísticas por estado sólido porque a gente quer ir para coisas pequenininhas eu quero que a fonte esteja ali também então vamos começar a falar das fontes de fótons únicos eu espero que eu não esteja falando há muito tempo eu já estou falando 50 minutos bom a fonte de fótons únicos mais básica paradigmática que a gente tem é o átomo você tem o átomo está ali no estado que a gente vai chamar do estado fundamental ele vai absorver um fóton e vai mudar para o estado excitado um elétron dele foi para um estado excitado agora o elétron vai emitir outro fóton e vai voltar para o estado fundamental o Planck e o Einstein já contaram para a gente que esses dois processos vão acontecer um fóton cada vez ok ok o problema dos átomos é que os átomos não ficam parados o átomo não fica quieto está ali num gás por exemplo está se mexendo se ele se mexe a energia do fóton que ele vai emitir vai mudar um pouquinho efeito dupla por exemplo então o que a gente tem que fazer a gente tem que resfriar esse átomo usando lasers ele faz armadilhas de átomos se você vai trabalhar com íons mesma coisa você tem que aprisionar os íons também aí ok a gente resfriou o átomo mas isso é uma coisa muito grande muito complicada não é adequado para a gente miniaturizar a gente pode fazer sistemas anunciados em que você tem algum processo de ótica não linear ótica quando você tem uma intensidade do campo eletromagnético muito alta no material você começa a ter processos que se chama de não lineares e um desses processos é gerar pares de fótons ou seja um fóton roxo gera um par de fótons vermelho cada um com metade da energia do fóton roxo aí eu detecto um desses fótons e eu sei que tem outro no outro caminho é isso que o pessoal lá do daquele artigo faz parecido mas de novo isso não é determinístico embora seja muito bom se consiga fazer coisas muito boas então agora a gente está caminhando ainda mais para o para o meu interesse que é ok abordagens agora de estado sólido eu fiz um trocadilho um solid approach é uma abordagem sólida nos dois sentidos eu quero que seja uma coisa sólida e que seja em estado sólido ali dentro do meu chip tá então a primeira ideia é usar pontos quânticos e o que são pontos quânticos depende para quem você pergunta dependendo de com qual cientista você fala com qual físico você fala o ponto quântico é uma coisa do tipo aqui da esquerda onde você tem essas partes amarelinhas que são contatos elétricos o azul também contatos elétricos e você coloca um elétron preso ali num campo elétrico e aquilo para você é o seu ponto quântico bom dependendo de para quem você pergunta inclusive no IFGW o professor Lázaro Padilha trabalha com esse tipo de ponto quântico que é o ponto quântico coloidal que é esse arco-íris bonito que está aí e que de fato são nanocristais que dependendo do tamanho do nanocristal ele vai emitir luz se você ilumina todos com luz ultravioleta porque aí ele ganha bastante energia ele vai perdendo energia e depois volta para o estado fundamental nessa última volta para o estado fundamental cada um vai emitir luz com uma cor diferente tem até televisão hoje em dia sendo feita com esse tipo de ponto quântico para você ter cores mais puras e tal mas o ponto quântico que me interessa é esse último que está aí embaixo que é o ponto quântico que se chama de epitaxial ou SK que ele é uma nanopirâmide de uma nanoilha de um material cercado de outro material e que ele é construído assim você vai colocando átomos você evapora átomos em forno você evapora materiais em fornos a muito alta temperatura e vai sair um vapor de átomos ali que vão se depositar em cima do seu substrato que é um material de base esses átomos vão se depositando camada a camada só que eles não se encaixam direitinho porque não é o mesmo material do substrato tá a distância das ligações atômicas desse material que está se formando é um pouco menor então ou um pouco maior e quando você coloca uma coisa que tem uma distância um pouco maior em cima da um pouco menor ela vai se comprimir ali e tentar se ajustar mas você vai estocando energia ali igual se você aproxima dois bloquinhos ligados para uma mola você vai estocar a energia ali chega um ponto que você precisa de começar a estocar tanta energia que não é mais favorável isso então o que a gente chama de relaxação ele começa a formar essas ilhas em vez de continuar formando camada a camada tá legal esses objetos esses pontos quânticos podem emitir luz de várias formas diferentes tá dependendo se tem se a gente coloca dentro deles seja usando luz seja usando um contato elétrico se a gente coloca um elétron ligado a uma falta de elétron se a gente tira o elétron ali de onde ele estava no estado fundamental e coloca ele no que a gente chama de banda de condução que é os elétrons com energia para se movimentar no material ele pode ficar ligado a essa falta de elétron que ficou ali que a gente chama de éxito que está ali no meio enfim aqui é para mostrar todos os jeitos diferentes que ele pode emitir energia ele pode emitir inclusive com energias diferentes e polarizações diferentes polarização horizontal e vertical esses roxinhos eles emitem com polarização circular porque tem a ver com o que eu falei do momento angular né da luz que a luz vai ter momento angular que vai equilibrar o momento angular do elétron que estava lá ou do buraco né da falta de elétron e também tem jeitos desse sistema perder energia e voltar ao estado fundamental de jeitos que não emite luz tá bom então ó tá vendo isso já é uma coisa ruim tem jeitos de eu apertar o meu botão e nada sair porque o sistema perdeu aquela energia que eu dei para ele sem ser na forma de um fóton emitido ok né então aqui eu coloquei algum dos desafios de trabalhar com esse com essa abordagem né que você tem essas flutuações de energia que podem te fazer perder a coerência do seu estado né que ele não vai ser mais representado como aquele vetor é ou então dependendo de como que é a energia do 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 porque de novo está dentro de um de um material que está a uma certa temperatura então está tudo mexendo ali entendeu e isso faz variar a energia da sua luz emitida tá às vezes chega uma carga ali perto às vezes ele é comprimido enfim tá a temperatura bagunça a sua energia tá e aí dependendo então você também pode perder a indistinguibilidade né o fóton que saiu aqui vai ter a cor um pouquinho diferente do próximo que sai tá tem esse blinking que é o fato de que às vezes você coloca a energia lá mas antes dele emitir ele muda para um estado em que ele não pode emitir fóton mais então aí é você perdeu aquele fóton ou ele fica inacessível entendeu e aí você perde você funciona menos menos eficientemente né e além do mais o processo que eu contei para vocês daquela construção camada por camada quer dizer que se você faz dois pontos quânticos esse QD é quantum dot né o ponto quântico dois pontos quânticos criados por esse processo nenhum par é idêntico eles são sempre um pouquinho diferentes e eu preciso de fótons idênticos para o meu esquema funcionar né lembrem disso porque eu preciso daquela interferência quando os dois chegam no divisor de feixe então tem soluções uma solução é você colocar essa sua nano ilha entre dois espelhos feitos de um monte de materiais diferentes é é de materiais empilhados né para formar espelhos muito melhores do que é é qualquer espelho que você já tenha visto né como que a luz fica aprisionada ali dentro interage mais forte com o ponto quântico aí sai é melhor do que ela sairia de outra forma né e aí você pode fazer contatos elétricos ali também para sintonizar com o contato elétrico a energia do fóton que vai sair tá bom é nesse artigo inclusive tem algumas pessoas com quem eu eu trabalhei lá na França tá bem legal esse grupo e aí olha só o que eles mostram coisas que eu já contei para vocês olha o gráfico B tá o gráfico B é um gráfico de coincidências em função do atraso e veja que para o atraso zero ele dá zero coincidências aí depois de um tempo você tem muita coincidência aí volta nada muita coincidência nada tá o que que é isso esse é aquele primeiro experimento para detectar se você tem um fóton só saindo da sua amostra de cada vez fóton a fóton ou seja para o atraso zero você não tem dois cliques porque um fóton só pode clicar em um detetor agora por que que aparecem esses picos antes eu tinha mostrado para vocês uma coisa que faz assim é porque esse aqui eles criam o o éxito né que é esse esse elétron que depois vai emitir o fóton eles estão mandando pulsos de laser no outro eles iluminam com laser o tempo todo é só essa a diferença tá mas então vejam ó ele é um bom emissor de fótons únicos mas esses fótons únicos são indistinguíveis mesmo aí a pergunta é respondida pelo C e D que são coincidências em função do atraso e em função da polarização e aí agora eles pegam um pulso porque eles controlam tá vendo eles mandam o pulso de laser então eles sabem quando que o fóton vai ser emitido né é o botão que eles apertam né eles apertam o botão com uma certa periodicidade tac 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 então aperta o botão pega um fóton aperta o botão de novo esse primeiro fóton passou por um desvio demorou um tempo pra ele poder chegar junto com o próximo certo chegou junto com o próximo se eles têm a mesma polarização que é o caso do gráfico C você não tem coincidência não tem dois cliques porque a gente sabe que eles têm que sair juntos ou os dois em cima ou os dois né ou os dois transmitem ou os dois refletem quer dizer contrário ou um transmite e um reflete ou um reflete e um transmite mas os dois saem pela mesma porta né não pode ser os dois transmitem e os dois refletem porque isso é se anula por outro lado se eu inverto a polarização um do outro que é aquela coisa que eu falei da fenda dupla pra vocês agora eu sei eu tenho uma informação de caminho eu sei que o primeiro fóton tem polarização horizontal e o segundo tem vertical por exemplo né aí nesse caso eu tenho coincidência eles não interferem mais tá bom então tá vendo é pra você entender o coração desse dessa figura é aquilo que eu expliquei pra vocês né e que são tudo coisas que dependem de de é as ideias são sofisticadas mas tá vendo não é nada muito assustador né e aqui enfim esse gráfico é pra mostrar que eles conseguem fazer fontes muito boas inclusive eles abriram uma startup tá e agora eles vendem essas fontes de fotos tá mas eu não quero fazer assim por quê porque essa fonte ela tem que sair pra cima ela não sai pra cima ela não entra no trilho do 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 circuito que depois vai fazer as operações quânticas então eu quero fazer uma coisa mais parecida com isso aqui né vejam nesse trabalho é eles tinham vários pontos quânticos dentro desse trilho desse guia de onda né e eles emitiam de novo fótons únicos tá que é essa figura aqui de baixo tá bom então é são bons emissores de fótons únicos dentro do é dentro do que a gente chama de dispositivo planar né do circuito fotônico mais sofisticado ainda né você porque quando você faz isso você pode colocar o detector junto ou seja você vai ter a fonte o seu processo né os seus divisores de feixe e os seus detectores tudo no mesmo chip tá já fizeram uma demonstração disso em que bom basicamente era só um divisor de feixe a fonte e os detectores e conseguiram ver que funcionava bem né e aí tudo bem e o que que tem nisso pra mim né quais são os meus interesses pro futuro né então o que que eu quero eu quero construir fonte de fótons únicos eu quero que elas sejam integradas no chip e que eu possa sintonizar a energia do fóton porque eu quero garantir que eles sejam indistinguíveis tá um caminho aí além desses quantum dots tá é pra ir além desses quantum dots tem uma opção que são os materiais bidimensionais vocês provavelmente já ouviram falar do grafeno existem outros tipos de materiais bidimensionais que são por exemplo semicondutores tá semicondutores aí é igual o selígio por exemplo né e aí nos semicondutores a gente pode criar excitons né esse par elétron falta de elétron né elétron buraco igual a gente cria nos pontos códigos né e aí lá em 2015 saíram de uma vez quatro artigos mostrando que existiam emissores de fótons únicos em materiais 2D então isso é seis anos atrás começou já o burburinho né chegando um pouquinho mais perto da gente em 2017 mostraram que se você pegar um desses materiais bidimensionais né que ele é uma camada fininha né de molibdênio e enxofre tá é uma molécula de dois átomos de enxofre um átomo de molibdênio você deita isso ali em cima de uma cama de espetos e nos espetos você observa olha só a figura C a figura que vocês já aprenderam a ver tá vendo ó que ela vai pra pra bem abaixo de meio né bem perto de zero quando o tempo é zero tá é ou seja são emissores de fótons únicos né ou seja você pode induzir aquele material normalmente ele não emite fótons únicos assim só fótons únicos mas você pode induzir naquela região tá a mesma autora que é a Carmen Palacios Berraqueiro ela fez um outro trabalho em que ela ela viu que num num floquinho porque esse material ele fica um monte de floquinhos tá num floquinho desse material é bidimensional ela viu que tinha uma região que emitia fótons únicos ela pegou essa esse floquinho colocou entre né colocou um outro material de bidimensional que é um isolante e por cima colocou grafeno e aí veio com duas barrinhas de ouro tuque dois contatos elétricos e fez um LED mas não é qualquer LED é um LED emissor de fótons únicos então tá realmente próximo daquele objetivo de você aperta o botão tuque ele ele emite um fótons só tá bom um dos meus objetivos no momento é justamente juntar essas duas coisas pegar isso aqui juntar com a ideia do LED você ter um LED que você sabe onde que ele vai emitir e você sabe quando ele vai emitir tá bom e colocar tudo isso em cima do trilho do guia de onda tá outra coisa que eu tenho interesse é aproveitar o fato de que quando tá no material o seu emissor de luz ele vai interagir com as vibrações dos átomos em volta dele que é o que a gente chama de fono são essas vibrações é e aí o grupo com quem eu trabalhei lá na França a gente mostrou esse trabalho foi feito eu já tinha voltado pro Brasil mas esse trabalho veio depois de um outro trabalho que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco mas é porque esse aqui é mais simples de entender que você coloca num microscópio eletrônico ou seja em vez de luz você usa um feixe de elétrons pra fazer a imagem e você usa esse feixe de elétrons pra criar emissores pra dar energia pro seu ponto quântico tá enfim quando você olha pra luz que ele emite à medida que você se aproxima com uma pontinha nesse microscópio tinha uma pontinha metálica que você podia aproximar e empurrar essa estrutura esse cone né que é como se fosse uma fibra óptica também mas ele é todo de um material semicondutor você empurra ele pra cá e você vê que a energia da luz varia e você pode inclusive fazer a energia né de dois emissores de luz diferentes começarem a emitir com a mesma energia que é o que a gente quer se a gente quer que depois isso funcione né nos nossos circuitos quânticos né então isso é o que a gente chama de sintonia pro estresse tá você aperta o material ou puxa o material e a energia da luz que ele emite vai mudar tá a primeira vez que a gente observou isso lá no grupo foi em 2012 né quer dizer isso foi todo o meu trabalho na França eu fiquei trabalhando em cima desse desse artigo né a gente deu muita sorte o editor achou bacana e foi foi até capa da da revista a gente ainda por cima tinha essa imagem bacana aí de microscopia deu uma capa bonita é e nesse o que a gente viu que a gente agora pegava essa essa a gente chamava de trombeta né porque parece uma saída de uma trombeta a gente colocava ela pra vibrar né você coloca uma uma cerâmica né como se fosse um alto-falante ali embaixo vibra e ela começa a balançar tá e à medida que ela balança e aí você ilumina agora você não vai iluminar mais o tempo todo você ilumina piscando uma luz estroboscópica vocês já devem ter visto luz estroboscópica alguma vez se você ajusta agora né a fase entre a hora que você pisca e o movimento aí você consegue essa figura D e você vê que ao longo do movimento a energia do fóton que é emitido varia junto com o movimento ou seja a hora ela vai ela fica menor ela fica maior tá por causa do estresse e aqui é legal e aí entra de novo é nessa parte que eu sento com o Tiago sentava antes da pandemia e a gente senta pra conversar porque você tá acoplando lá o sistema quântico né o emissor de fótons únicos a parte de optomecânica que é o trabalho do Tiago né então aí você agora tem um sistema mecânico que conversa com esse emissor de fótons únicos tá bom e aí dá pra fazer coisas legais isso foi proposto em 2004 e até hoje não foi feito até onde eu saiba que é você utilizar essa interação pra esfriar o seu né a sua vibração mecânica até chegar num estado quântico tá enfim além de você ter as opções a questão da sintonia né que é que é de interesse pra gente poder fazer os processadores de informação quântica bom é isso pessoal já tô falando muito no ouvido de vocês agora eu quero ouvir vocês eu vou só eu vou parar de compartilhar pra eu poder ver o a tela muito obrigado pessoal muito legal bom como sempre né eu peço que vocês liguem a câmera façam as perguntas o Pablo Luan já ergueu a mão aqui deixa eu ver quem mais que levantou a mão aqui não foi engano ah foi engano não tá Sinésio professor acho que o Vinicius levantou a mão deixa eu engraçado não consigo mais ver a ordem de quem levanta a mão ah sim o Vinicius perfeito vamos lá achei aqui boa noite boa noite eu queria saber a maior dificuldade de hoje em fazer um computador quântico funcional é a questão dos fótons é essa questão que você explicou então é não exatamente tem outras tem tem uma par de dificuldades na verdade é o seguinte a primeira coisa é eu tô com o Terry Rudolph eu acredito na computação quântica com fótons tá mas o Google não quer dizer o Google se bobear tá investindo nisso também mas o Google por enquanto tá investindo nos supercondutores e aí lá os problemas são outros porque lembra que eu te falei do supercondutor pra detectar fótons que o fóton chega ali ele bagunça tudo porque ele é muito mais energético do que a temperatura em que o seu material é supercondutor tá então isso é talvez o principal problema pra esses computadores quânticos de supercondutor tá do Google ou da IBM que eles têm que ficar muito muito frios e muito isolados do ambiente mas ao mesmo tempo você precisa conversar com eles usando microondas então você acaba esquentando ali é um é um malabarismo tá então esse é um problema que por outro lado os fótons não tem muito porque os fótons eles é quase o oposto entendeu fótons não gostam não interagem entre si o máximo que você tem é essa interferência é Hongo-Mando que eu mostrei pra vocês ou efeitos não lineares mas aí enfim dois fótons sabe eles são menos sensíveis a esse ruído do ambiente tá só que por outro lado e aí é um problema que tá pros dois para as duas abordagens mas respondendo especificamente a sua pergunta ok tem uma dificuldade que é a dificuldade de fazer as fontes de fótons fazer boas fontes de fótons bem distinguíveis essa é uma dificuldade que está quase sendo superada quer dizer bom se você perguntar pro pessoal que vai te vender a fonte de fótons eles vão falar que já tá superada tá tem essa empresa que eu mostrei dos franceses tem um pessoal na Dinamarca também que que vende e assim eles vendem fonte de fótons muito boas tá mas aí tem outros problemas porque eu mostrei pra vocês a pecinha um por um do Lego entendeu aí você me pergunta assim pô mas agora eu consigo montar uma reta escravadeira de Lego com essa pecinha eu falo assim então né a gente precisa de muito mais peças e de encaixar essas peças e conseguir controlar e na verdade assim é porque lembra que eu te falei que é probabilístico que não funciona sempre então você precisa começar a fazer um monte de teletransportes isso enfim a gente não tá lá ainda tá e essas coisas elas todas são fabricadas de um jeito que assim é parece ficção científica entendeu pra você fabricar esses trilhos né os alunos do Tiago que vão pra fabricar ou iam né enfim você pega o seu material cobre com um polímero né um polímero especial coloca aquilo no vácuo aí você liga um canhão de elétrons que bom tudo bem você poderia falar assim ah o canhão de elétrons é tipo uma lâmpada chique mas é a ideia é que você vai arrancar elétrons de um filamento ali de um fio de metal você joga acelera esses elétrons pra cima do seu material e usa campos magnéticos pra desenhar isso é a primeira coisa você desenha ele assim aí você vai você coloca faz todo um processo de química pra né tirar o polímero e tal depois coloca aquilo de novo no vácuo cria um plasma esse plasma vai atacar o seu material onde não tá protegido aí você faz aquele trilhozinho isso tudo por melhor que seja e aí esse é inclusive um dos pontos do Terry Rudolph sabe de que é dá pra ter esperança nisso porque a parte de computação clássica tá começando andar na direção da fotônica porque os chips estão chegando no limite de dissipação de energia e de velocidade de processamento e tal então estão andando na direção da fotônica estão tentando muito dinheiro em fazer essa parte de todo esse processo de desenhar sabe com feixe de elétrons ou não é o único processo sabe você pode chegar expor com luz ultravioleta e máscaras super complicadas dependendo de como você tá fazendo enfim são tudo coisas que são desenvolvidas por gente com muito dinheiro do tipo Intel ou outras para resolver problemas de agora problemas de anos atrás entendeu e que vem sendo resolvidos então é porque o problema que eu tô falando da solução do problema de contar qual que é o problema o problema é quando você faz dois desses dispositivos eles não são idênticos tá eu falei que o jeito espontâneo não cria coisas idênticas mas nem você fazendo a mão eles são idênticos perfeitamente idênticos né ou dentro de uma margem de tolerância que é super estreita e quanto maior a margem de tolerância mais bloquinhos você tem que encaixar e mais fótons únicos você tem que jogar então você fala assim bom tudo bem com essa margem de tolerância que a fábrica lá na na Bélgica consegue fazer pra mim eu consigo pra ter um qubit de verdade eu vou precisar de sei lá dez fótons únicos e a coisa começa a aumentar e o seu chip que era um centímetro quadrado começa entendeu e aí você precisa começar a interligar e traz uma fibra ótica pra cá só que na hora que você liga uma fibra ótica não é toda a luz que entra na fibra ótica tem um pedaço que sai então assim é super desafiador e o meu interesse é trabalhar numa pontinha mas tem toda uma cadeia tem todo um mundo de desafios muita coisa interessante mas tem coisa acontecendo né acho que é só fazer uma propaganda aqui tem um ex-aluno do nosso grupo que é o Mário Souza que trabalha botei aí no chat ele trabalha nessa empresa na empresa chama SciQuantum é uma startup que é de um dos professores desse que o Pierre colocou o Jeremy O'Brien que é um cara é um professor na Inglaterra deixou de ser professor na Inglaterra pra abrir uma empresa nos Estados Unidos e você entra no site deles depois vocês entram pra ver ele até fala construindo o primeiro computador quântico útil não é porque tem isso entendeu pra fazer uma coisa útil de verdade assim que você fala assim bom agora sabe não dá pra a gente consegue resolver problemas que a gente não conseguia resolver antes de muito que o BIT muito foco tá e eu sei talvez eu tenha sido meio desanimador porque você perguntou qual que é o desafio aí eu te mostrei o Everest tá mas é um Everest que tá sendo escalado e as coisas estão ficando melhores e tem trabalho de gente que faz experimento de parte de engenharia pra melhorar os processos parte de teoria tá de falar assim ok com esses limões que a gente tem aqui qual que é a melhor limonada que a gente consegue fazer tá porque a gente sabe fazer de um jeito mas será que esse é o melhor jeito tá tipicamente esse negócio de falar assim bom esse é o melhor jeito é muito difícil de você chegar nessa conclusão entendeu então são vários desafios sendo resolvidos muita pesquisa muita coisa interessante muita sabe é e bom agora que a coisa tá começando a engrenar né o que o Thiago falou tem a sai quanto tem a zanadu também que é uma outra startup e esse pessoal tá começando a receber dinheiro sério porque as pessoas agora resolveram assim bom vamos ver o que que sai daí se a gente colocar dinheiro entendeu porque é para resolver problemas a gente precisa de pessoas motivadas é a gente precisa de equipamentos que às vezes ou na maioria dos casos não são baratos né a gente precisa juntar a gente precisa de ter o equipamento a gente precisa de ter a pessoa motivada tudo ali entendeu não é não é não é fácil mas é muito legal sim eu não achei eu não achei desmotivador não ter tantos problemas na verdade eu acho que que torna mais interessante que você falasse não tá pronto já tá tudo pronto já descobrimos tudo pois é não tem o que descobrir às vezes às vezes eu sinto assim quando eu vou ver uma palestra de alguém muito super duper sabe principalmente o pessoal da da parte de de super condutores né que já tem o Google e tal aí o pessoal vai mostrar e fala de um jeito que fica parecendo assim bom mas matou o problema resolveu sabe eu vou vou pra casa pensar o que eu vou fazer na vida e não é sabe lá eles também estão com problemas super legais e super difíceis de resolver né tem um professor aqui na FW o Francisco Rochinol que trabalha com super condutores né com Qubits super condutores e tal e aí conversando com ele ele também tem nossa um monte de dificuldade sabe é legal isso que é legal é uma área de pesquisa muito vibrante e que tem pra todos os interesses tem assim do nossa eu gosto de fazer matemática tem coisa eu gosto de teoria da computação tem coisa gosto de é é sabe da engenharia da da física experimental e uma coisa muito importante em que inclusive é é não é muito falada mas eu não posso deixar de falar isso pra vocês vocês são uma forma de licenciatura que é a parte de ensinar isso principalmente a partir do do ensino médio sabe eu faço parte do do Instituto Nacional de Informação Quântica que é uma rede de pesquisadores que trabalham com a informação quântica é no Brasil né uma rede do do CNPQ que é um instituto que é um instituto virtual né que não tem um prédio onde todo mundo vai trabalhar cada um trabalha na sua universidade ou no seu centro de pesquisa mas é a gente se reúne a gente conversa a gente tem ações conjuntas muita colaboração e parte dessa colaboração agora também é de divulgação científica né a gente tá fazendo depois eu peço ao Tiago pra mandar pra vocês os links a gente tá fazendo sabe bate-papos quânticos pra começar a divulgar e tal e uma coisa que tem aparecido muito no nesses bate-papos é principalmente quando a gente fala de falar com jovens ou de são professores de ensino médio que chegam pra gente falando assim olha como que eu falo de física quântica pros meus alunos entendeu porque não dá eu tenho essa impressão entendeu não dá mais pra esperar pra fingir que não é com a gente entendeu e esse vai ser talvez um quer dizer bom é vou falar assim vai ser o grande desafio de vocês porque putz licenciatura é vocês tem vários desafios ao mesmo tempo né mas um deles eu acho é como que eu vou falar de física quântica pros meus alunos né e aí bom contem com a gente pra isso também é até porque dá um palpite aqui nessa parte de licenciatura porque na verdade com as modificações que estão sendo feitas né nas legislações de licenciatura na verdade vocês terão de falar tópicos que os alunos queiram escutar e esse é um tópico que ele é muito é muito né os alunos de ensino médio gostam muito de falar sobre isso né e aí eu acho que o desafio que o o PR colocou que é um desafio muito interessante que é você contar a história correta sem é é é sem sem fantasiar demais e sem é mistificar demais né e aí bom a gente tem o PR não sabe a gente tem dois divulgadores científicos aqui na nossa turma tem dois caras que tem é tem dois tem canais do YouTube pra divulgação científica e aí volta de novo um pouco dessa conversa né de como é que você fala sério mas pra várias pessoas né então essa é é isso qualquer licenciando tem que aprender a fazer porque você vai ter 40 pessoas ou 30 pessoas na sua sala que falam línguas diferentes né então acho que é muito importante isso Sinésio vamos lá próximo da lista que vamos tentar rodar a lista mais rápido aqui opa vocês me escutam sim sim beleza professor primeiro muito obrigado por falar isso é legal legal o assunto legal o que a gente fala sobre isso esse aspecto que eu nunca tinha visto antes pra ser honesto que você usava fótons pra isso eu tinha pensado mas uma coisa que bateu muito na minha cabeça foi a parte das portas lógicas assim eu fiquei imaginando por exemplo pegar um exemplo uma porta short como é que você vai fazer isso com superposição você não teria como usar você teria que criar outras portas ah então pô sensacional o seu raciocínio e é nesse caminho entendeu as portas as portas quânticas elas exatamente você falou assim puxa mas isso vai agir numa superposição então veja bem você sabe calcular uma tabela verdade pra uma pra um bit né é porque é determinístico isso agora quando você aplica a porta short por exemplo sobre um qubit você não vai ter uma tabela verdade você vai ter uma superposição de tabelas verdades tá e aí você vai fazendo isso com várias portas e a coisa vai ramificando entendeu e vai é por isso que é é é até difícil de quando quando você tem inclusive foi assim que o google falou assim ah a gente chegou na quantum supremacy e tal é né que essa vantagem quântica é porque ele fala assim olha a gente montou um esquema em que ele cria um circuito aleatório e a gente consegue fazer uma conta sobre esse circuito que um computador clássico não consegue em tempo hábil é claro a IBM não quis deixar barato e falou não peraí eu consigo e foi e fizeram mas aí depois entendeu a coisa vai é mas assim é isso é isso que você é isso que você falou não é determinístico não é determinístico e todo e todo o processo da computação quântica é isso você vai ter os seus estados de entrada você vai agir as portas você vai criando superposições e no meio do caminho depende do que que você aplica você vai gerando emaranhamento né que são essas correlações quânticas e no final você vai detectar alguma coisa porque bom no fim ele tem que te dar uma resposta ele tem que falar 42 entendeu então você vai ter a sua fase de detecção inclusive tem um outro esquema de computação quântica que eu não contei pra vocês hoje mas que é totalmente diferente que a em vez de você pensar nos fótons andando no trilho e aí ele passa pela porta pá pá interage você viu aquelas portas condicionais né é coisas que existem também na computação esse jeito de pensar é muito baseado na computação clássica é sim com certeza é por isso até que eu fiz o paralelo exatamente exatamente mas é mas tem um pessoal se eu não me engano foi o Hans Briegel e o Hausdorff bom tem que olhar os novos direitos eu sou meio ruim com o nome de assim mas eles propuseram um outro jeito de fazer computação quântica que em vez de você ficar aplicando as portas assim você primeiro pega um monte de qubits e aplica a mesma operação entre eles é uma operação que é uma fase controlada que é aquela fase aquele control phase shift lá que eu mostrei e você sai aplicando em todo mundo tac 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 e eles falaram a gente pode representar isso como se fosse um grafo você já ouviu falar de grafo? não grafo é como se fosse uma rede tá onde você tem os nós da rede e as conexões entendeu? ah tá acho que eu não lembrava de nós é aí cada cada nó da rede é um qubit e se eles estão ligados é porque você aplicou essa operação entre eles tá e você vai fazendo isso monta um estado grandão a primeira coisa que você faz é criar o seu estado tá de muitos qubits todos correlacionados e agora você vai fazer o que eles chamaram de computação baseada em medição porque agora você vai mede esse qubit aqui e ele vai te dar um valor na hora que você mediu acabou entendeu? vai te dar zero ou um naquela realização então deu zero ah então agora você faz essa operação e você vai fazendo operação é como se você fosse podando ali a sua árvore e no final você chega na resposta mas é um outro jeito de pensar e é muito legal que no artigo eles mostram assim ó é é a mesma coisa só que pensada de um jeito é diferente é primeiro você construir esse estado e depois tá vendo? mas eles mostram assim olha mas fazendo isso aqui é como se você estivesse aplicando as portas e tal é bem legal é interessante né porque do aspecto físico mesmo já é difícil mas o aspecto lógico também é difícil porque como você vai interpretar não adianta ele dar um resultado pra você que você não sabe interpretar o que não é útil então isso é inclusive uma coisa que é é tava conversando outro dia com um amigo que é professor do IMEC é o Marcelo Terra Cunha e que ele falou né que tava numa conferência e o pessoal falou bom a gente tem que começar a falar de ciências quânticas porque não é mais física quântica né tem muitas outras coisas quânticas aparecendo engenharia quântica computação quântica pelo lado ciência e computação tá e uma das pessoas mais importantes talvez na área da ciência da computação é um da computação quântica é um cientista da computação que é o Scott Aronson tá é é que enfim ele propôs alguns jeitos de mostrar que a mecânica quântica teria uma vantagem computacional sobre a clássica e tal mas que é um cara assim cientista da computação entendeu então se você fala assim olha eu eu gosto de ciência da computação e tenho interesse tem 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 vaga pra todo mundo né nessa nessa área é essa parte de acho que essa parte de pensar em algoritmos quânticos né algoritmos de porque assim a gente tá falando da coisa básica né vamos fazer as portas lógicas né vamos colocar as portas lógicas juntos e depois né você vai construir um DOS um Windows um ECOS né depois você precisa programar isso né acho que é exatamente alguém tem que te falar como que monta o trator com aquelas pecinhas de Lego que você sabe fazer sabe e aí precisa de gente cientista da computação e assim eu tô falando inclusive de um pedaço mas tem outro pedaço que é a parte por exemplo de gente inclusive cientista da computação matemático que trabalha com informação quântica mas pra criptografia e que usa essas fontes de fótons únicos que manda essas fotos de fótons únicos já puseram em satélite pra você fazer criptografia ponto a ponto entre a Áustria e a China é aí a superposição seria interessante né por causa que dificulta um pouco mais é exatamente você tem dependendo da correlação você consegue descobrir se tem se alguém interceptou a mensagem porque o qubit você não pode copiar entendeu você não pode pegar um qubit olhar pra ele e falar assim bom então ele era porque na hora que você mede aquele qubit ele vai te falar zero ou um mas ele não vai te falar a fase entre o zero e o um tá nem as amplitudes você mediu um só você só tem um clique no seu histograma entendeu se você medisse milhões de cópias aí você construir itens entendeu mas com um só você não consegue copiar e aí isso já te dá um certo grau de segurança enfim tem outras coisas não é minha área sabe mas tem muita coisa investida nisso também inclusive porque eu vi isso um pessoal uma palestra em Singapura que é o pessoal acho que era Toshiba que estava fazendo uma parceria com hospitais no Japão porque eles falaram ah a gente fica preocupado com essa coisa de banco e de roubar seu dinheiro e tal mas tem um outro problema que são as informações que se alguém roubar hoje estão codificadas classicamente mas dali a 30 anos ou 10 anos sai um computador quântico e a pessoa decodifica aquela informação ainda é valiosa tá por exemplo sua informação genética seu perfil não vai roubar o seu dinheiro mas vai roubar seu sabe informações que enfim é eu coloquei também aqui um exemplo eu gosto desse joguinho aqui que é o Quantum Tic Tac Toy que é o jogo da velha quântica vocês brinquem aí eu fiquei sabendo que teve uma competição de xadrez quântico outro dia é esse aqui é mais simplesinho porque demora eu demorei pra você tem que as regras dele mas é interessante porque é meio que nessa linha de você começar a entender as regras dos jogos quânticos e a partir daí você começar a divulgar né esse pensamento de superposição por exemplo não é isso é uma coisa legal também de coisas pra de ferramentas pra ensino sabe tem um jogo que é até um pouco antigo tem alguns anos já deve ter uns 5 anos que tem pra telefone depois eu procuro e passo pro Thiago mas é um um jogo que foi feito por um pessoal de uma universidade porque ele tinha um problema real de pesquisa que era assim a gente aprisionou armadilhou íons no lugar e a gente quer transportar esses íons pra outro lugar fazer alguma coisa com eles porque tem gente que tenta fazer computação quântica com eles mas a gente não sabe o melhor jeito então eles programaram o jogo pra fazer a conta do que que acontece quando você leva o íon de um lugar pro outro e deram pras pessoas na forma de um jogo e falaram assim olha seu desafio é levar essa função de onda né que é o jeito que a gente descreve ali o íon quanticamente né você tem que levar essa função de onda num poço de potencial daqui pra cá mas é um negócio sabe as vezes quando você tá jogando a sensação que você tá levando uma bacia d'água correndo de um lado pro outro se você for muito rápido entorna tudo aí ele fala assim ó seu íon saiu da armadilha entendeu e eu realmente acho que são coisas que claro né e aí é o desafio da licenciatura de dosar né como que você explica essas coisas que o Thiago falou você não pode nem embarcar em analogias que complicam mais do que explicam e também nem transformar o negócio numa coisa misteriosa entendeu que é igual justamente no último bate-papo que teve que era até sobre mitos quânticos uma pergunta que fizeram por uma pesquisadora da USP uma professora da USP a Bárbara Amaral perguntaram para ela é verdade que ninguém entende física quântica e ela falou não claro que não tem várias pessoas que entendem física quântica todo mundo trabalha com física quântica e entende física quântica claro tem um limite portanto que você entende a física quântica mas sabe ah física quântica ninguém entende não é por aí e eu acho que não deveria ser por aí também que a gente trata quando a gente fala com os alunos até porque já tem muita quântica na vida das pessoas lâmpada de LED tudo hoje em dia é baseado em semicondutores praticamente tem muita coisa ali que é eu fico falando muito gente vocês tem que fazer perguntas ou não ficar falando sem parar tá ótimo mais alguém eu não tô vendo ninguém com a mão levantada aqui ah não o Rodrigo tinha comentado se poderia comentar um pouco sobre teletransporte se você poderia comentar um pouco sobre teletransporte Rodrigo talvez você queira abrir o microfone talvez fala um pouquinho mais sobre isso sobre a sua pergunta Rodrigo vocês estão me ouvindo? porque eu acho que o Thiago travou não, não não travei não ele falou só isso mesmo era só isso mesmo viu Thiago só isso a pergunta tá bom queria perguntar sobre o teletransporte ok obrigado beleza é porque eu cometi uma coisa que às vezes se faz também com outras coisas na informação quântica eu não te falei o que é eu te falei o que não é entendeu o que não é é igual falar e eu vou ter que falar agora o estado embaranhado o que é o estado embaranhado é o estado que não é separável não te ajudou em nada mas enfim então o que é o teletransporte quântico o teletransporte quântico ele aparece para resolver o problema de que você não pode copiar o o estado quântico se você pudesse copiar você copiava guardava depois você fazia outro em outro lugar e por outro lado vários sistemas quânticos são frágeis você não pode ficar andando com ele ali senão ele na hora que ele chega do outro lado não é mais o mesmo estado né então surgiu essa ideia será que a gente tem como pegar o estado entendeu não é o objeto que vai de um lado para o outro é o estado por outro lado você tem a pergunta quase filosófica de se você tem dois fótons fótons idênticos e você pega o estado desse aqui e transporta para esse aqui qual que é a diferença entre esse aqui né você tem esse aqui e esse aqui não dá né tem que ser A e B também você tem o fóton A e o fóton B eles são idênticos tá só que a menos do estado esse aqui tá num estado que eu não conheço e esse aqui tá num estado zero tá em branco tem como eu transportar esse aqui para cá tá e aí bom se eu transportei qual que é qual que é a diferença entre esse fóton aqui agora e o fóton que eu tinha aqui né até mesmo tempo que eu falo assim não não é o objeto que foi para cá mas bom para todos os efeitos é como se fosse né então mas o que que acontece você precisa usar o emaranhamento o emaranhamento vai ser o seu recurso para fazer esse esse processo tá e aí o que que você vai fazer o emaranhamento é essa correlação eu mostrei para vocês num slide né que você tem por exemplo um estado emaranhado é você ter dois qubits tá de dois qubits que você eles estão numa superposição de os dois no estado zero com os dois no estado um tá de forma que se você faz uma medição num dos qubits desse par emaranhado e você detecta um você sabe que se você medir na base zero um porque ainda tem isso de base né vetor tem base né se você mede nessa base zero um você sabe que você vai detectar um tá bom atenção você não transmite informação mais rápido que a luz fazendo isso tá de jeito nenhum tá bom você não sabe você sabe que se a outra pessoa medir ela vai encontrar um mas a outra pessoa não sabe o que que entendeu e se eu te mando uma fonte de pares emaranhados várias e você fica só medindo o seu inclusive isso vai parecer como se fosse a luz que vem de um corpo negro tá tá é super interessante isso essa propriedade dos estados maximalmente emaranhados e você então precisa de a receita é você tem o par emaranhado e o fóton que você quer teletransportar tá bom agora eu mando um do par uma unidade né um dos fótons né vou falar de fótons mando um dos fótons do par emaranhado para o laboratório do Thiago e o Thiago tem o estado quântico que ele quer teletransportar pra mim e eu fiquei com esse outro aqui tá bom agora o Thiago e a equipe dele vai lá e vai fazer uma operação entre o estado que eles têm e o fóton que eu mandei pra eles e essa operação é uma medição que a gente fala uma medição na base de Bell que é essa base de estados maximamente emaranhados é bem álgebra linear entendeu e você e é essencialmente fazer interferências jogando em divisores de feixe tá então eles vão olhar e tem quatro tipos de estados de Bell diferentes tá tem o 0011 ou seja superposição de 00 com 11 o 0110 tá que aí é o superposição de 01 com 0 e aí você tem os dois irmãos deles mas onde tem uma fase diferente entre os estados tá bom eu tô literalmente explicando com as mãos tá mas a matemática não é super complicada tá bom é tudo matrizes e um pouquinho de números complexos tá agora o Tiago então vai lá faz aquela interferência e aí na saída do aparato dele tem quatro luzinhas né um dois três quatro se a luzinha um acende ele sabe que ele detectou no estado de Bell que a gente combinou antes que ia ser o estado que ia se chamar número um por exemplo 00 mais um se acende a dois então esses dois aqui foram medidos no estado 00 menos um se acendeu a três era 01 mais um zero tá então ali ele vai fazer uma interferência e vai ver correlações ok o Tiago agora pega o telefone e fala pra mim olha eu medi aqui no estado três aí eu olho lá na minha tabela que eu já combinei com o Tiago antes porque a gente foi tomar um café e trocou uma tabela tá a gente montou sentou ali no café e montamos uma tabela tá bom e aí o Tiago falou assim olha se for o estado três é esse aqui aí a gente fez a conta da álgebra linear e falou assim bom então se é esse o estado eu tenho que aplicar essa operação que é tipicamente uma mudança de fase ou transformar zero em um no meu fóton que ficou comigo eu sei porque a gente combinou antes tá em algum momento a gente tem que ter encontrado e conversado pra trocar informação informação clássica né bits né aí o Tiago pega o telefone ou hoje em dia sei lá o whatsapp ou vai no twitter ele tem a máquina dele conectada no twitter usando um arduinozinho na saída e aí o arduino twitter um ou eu falei três né três aí eu olho lá no twitter e falo assim opa a máquina twitter três então eu vou lá no meu aparato e falo assim olha então faça a operação três por que esses dois estavam correlacionados com antigamente né agora eu não posso quer dizer tudo que a gente tá fazendo aqui eu não posso escrever simplesmente como coisas acontecendo no meu laboratório e coisas acontecendo no laboratório do Tiago é uma é uma é uma conta só que a gente tem que fazer é isso que a gente fala de não ser separável entendeu mas que aí no final eu sei que se eu aplicar aquela operação o meu fóton vai estar no estado do fóton que o Tiago tava inclusive você pode tentar fazer isso de outro jeito né o Tiago por exemplo não tinha um fóton o Tiago tinha uma nanostrutura de silício que tava num estado quântico e aí ele me ligou e falou não faz essa operação eu fiz essa operação num fóton e o fóton tá num estado né de caminho por exemplo trilho 1 trilho 2 né que quando eu escrevo o o vetor é igual o vetor que você escreveria pro estado do do da nanostrutura dele ainda pode fazer esse tipo de teletransporte entre entre objetos de novo eu expliquei tudo no handwaving do handwaving tá mas a ideia é essa eu espero que não tenha ficado muito esquisito o que que você acha Tiago? acho que é bem por aí mesmo né acho que tem que ser oi, tá me escutando né sim até até lembrei que tava hoje de manhã ontem de manhã tinha um twitter se quando você fizesse o teletransporte a uma pessoa isso seria caracterizado como transporte ou como assassinato é porque pra você esse é um problema que eu não contei é pra você fazer o teletransporte de um um objeto você na verdade tem que fazer a leitura do estado quântico dele não muito que você fizer a leitura do estado quântico dele acabou você o destrói é você tem a informação mas a informação né então tinha uma brincadeira no twitter acho que só não tem acho foi uma brincadeira do pessoal lá enfim só conheço e estavam brincando sobre isso conversando sobre essa história é não mas é isso mesmo porque lembra do que eu contei pra vocês você não pode copiar um qubit estado quântico do qubit um estado é o que a gente chama de estado arbitrário você não pode copiar qualquer estado se eu te falo assim olha eu tô te mandando que é uma fonte de qubits no estado zero bom aí tudo bem você pode copiar mas pra um estado qualquer desconhecido ali não pode entendeu o teletransporte não pode copiar gerar uma cópia então pra você tirar esse daqui e fazer aqui é não é o que acontece efetivamente mas é como se fosse Star Trek mesmo entendeu você vê a coisa sumir some aqui e tá aqui agora não tem mais o estado quântico claro não destrói por exemplo no caso do nano objeto mecânico você não destrói o objeto por completo porque na verdade você transportou só uma propriedade quântica daquele objeto mas aquela propriedade quântica ele não tem mais ele tá num outro agora tá num outro estado acho que o Vinícius levantou a mão de novo também sim eu fiquei com uma dúvida diga dois fótons iguais eles não podem sair por caminhos diferentes certo dois fótons idênticos certo mas fótons diferentes podem sair por buracos iguais por caminhos iguais podem então quando um par de fótons sai pelo caminho igual você não pode ter certeza que esses fótons são idênticos você tá absolutamente certo eu não entendi então como você sabe realmente que eles são idênticos você sabe você sabe que eles são idênticos contando que eles não saem por caminhos diferentes mas aí você faz vários testes por exemplo é isso isso não então essa é uma é uma outra coisa importante sabe de saber quando a gente tá tratando de sistemas quânticos muito raramente você faz o experimento uma vez só entendeu porque é é tudo a quântica ela tem essa coisa interessante que ela é probabilística mas ela também é determinística por um outro lado ou seja ela é determinística no sentido de que você faz a conta da distribuição de probabilidade e a distribuição de probabilidade é aquela ali essa é a parte determinística entendeu agora cada vez que você aperta o botão da 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 para realizar o experimento vai ser um ponto naquela distribuição de probabilidade vai ser um vai subir um tracinho no seu histograma tá aí quando você faz aquilo dezenas de milhares de vezes aí o histograma vai subindo 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 e assume a forma daquela distribuição de probabilidade entendeu é uma coisa é vocês devem ter visto isso em F129 sabe quando você vê a questão de fazer medições repetidas e que por trás tem uma função densidade probabilidade gaussiana né distribuição de probabilidade gaussiana por exemplo né e aí você fica repetindo o mesmo experimento de jogar a bolinha numa rampa cada vez ela cai de um jeito e no final aparece uma gaussiana é parecido entendeu a ideia mas aí é uma aleatoriedade clássica é na quântica é uma aleatoriedade mais forte é realmente e aí bom aí a gente entra naquelas eu fico tentando fugir desses chavões de quando se fala de quântica mas aquela coisa do Deus não joga dados entendeu é porque isso perturba as pessoas e fala assim não mas como assim você não sabe o que vai acontecer e é um nesse sentido que eu falo que é mais forte entendeu que assim é um pelo menos e aí também a gente encaminha para o rumo de interpretações da mecânica quântica mas a rigor pela interpretação mais aceita porque uma coisa uma coisa é a conta e a conta todo mundo concorda agora como você interpreta aquela conta aí tem diferença mas é então como que você interpreta o fato de que você não consegue saber o que que vai acontecer se eu apertar o botão entendeu é isso que as pessoas ficam é às vezes meio é preocupadas mas todo mundo concorda que se eu apertar o botão 18 milhões de vezes e aí claro eu não aperto o botão 18 milhões de vezes eu ligo um laser que fica fazendo tec 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 7 milhões de vezes por segundo e fico ali alguns segundos contando entendeu se eu fizer isso várias vezes vai aparecer aquela distribuição né uma forma que se aproxima da distribuição de probabilidade que eu fiz na conta se eu não fiz então aí eu tenho que rever a minha conta se não chegar entendeu porque aí está acontecendo uma coisa que eu não consegui entendeu é isso que a gente consegue prever entendeu a gente não consegue prever a realização única tá e bom enfim isso tem várias consequências inclusive de de segurança de criptografia e de dificuldade computacional entendi obrigado o outro Vinícius Vinícius Silva Vilalva acho que ele ah ele continuou na conversa do teletransporte né teletransporte ele falou então depois de um teletransporte não seria a mesma pessoa que na entrada é pensando que fosse um objeto macroscópico né você está pensando né ó a resposta mais honesta e sincera é não sei tá porque isso nunca foi feito é se a gente fosse ser assim rigoroso né falasse assim olha de algum jeito descobriremos como transportar o estado quântico fielmente de todos os seus átomos para uma sopa de materiais que se usa para fazer um ser humano do outro lado aparece você aí vira filosofia entendeu porque estado quântico é o mesmo átomos são indistinguíveis você não quer dizer é né átomos de carbono são átomos de carbono é claro aí você tem né um carbono 14 ele tem um carbono 13 mas né se você pegou o carbono 13 e mudou o estado quântico para um outro carbono 13 até entendeu até que ponto isso não é você entendeu aí enfim vira filosofia vira o barco de Teseu que não sei se você já ouviu falar do barco de Teseu que é o né o barco que está no museu e aí só que né madeira envelhece apodrece mas você quer ter o barco no museu então a hora que uma madeira uma prancha do barco apodreceu você vai lá e troca por uma prancha que foi feita igualzinho e tal coloca ali e vai fazendo isso e a hora que acabarem as pranchas do navio original é o mesmo barco existe um barco de Teseu quântico muito provavelmente alguém já fez vou ver até um artigo sobre isso aí se procurar barco de Teseu quântico vai ter mas é sabe são perguntas a se fazer e que eu não sei a resposta não sei se tem resposta porque aí né o que que é você né não sei rigorosamente em termos de átomos e estado quântico dos átomos é o mesmo se você é o estado quântico dos seus átomos aí eu sinceramente não sei responder não ok é bom acho que o Rodrigo depois comentou não acho que ele já comentou na brincadeira que depois ele fez um cagaca aqui então o cara do de volta pro futuro conhecia que é o Marco Delore e tal 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 é acho que aí já a gente já começou a se perder na conversa tem gente que faz essas contas também pra investigar coisas de de viagem no tempo tá mas não é viagem no tempo quer dizer não é exatamente quer dizer não é viagem no tempo no sentido Marty McFly faz o Delore né o Dr. Brown faz o Delore e tal mas é o que eles chamam de de curvas fechadas no tempo e aí o que que acontece tem questões de consistência e tal e de tentar usar correlações quânticas pra simular isso e tal tem um pesquisador que chama Seth Lloyd que ele trabalhava muito com isso essas closed time-like curves ok bom temos alguma pergunta mais alguma pergunta? não? bom se não então a gente agradece mais uma vez professor Pierre muito obrigado eu que agradeço foi ótimo legal muito bom participar a gente se vê então na próxima semana todos nós tchau pessoal obrigado por ter aqui até mais